Recentemente, em War Spawn, eu encontrei o Mobzilla, um dos mobs mais gigantes do universo. Olha o tamanho dele aqui. Aqui ele cabe na minha mão, mas de verdade, ele teria uns 4 mil eu, tá bom? De altura. Eu tentei enfrentar ele, e eu tomei um regaço. Eu apanhei que foi uma beleza. Tanto que eu trabalhei, 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 até a gente fazer a Big Bertha. Essa espada aqui, que dá 500 de dano. Não satisfeito, eu estudei estratégias com mobs que voam. Peguei itens que me deixaram mais fortes, maçã encantada, e eu fui atrás da vingança. Hoje, a gente acaba com a raça do Mobzilla. Pode vir que tem. Hoje é o dia. Agora que nós temos a Big Bertha, a gente vai finalmente atrás de vingança contra o Mobzilla. Vamos derrotar ele, e vamos fazer a armadura de Mobzilla. Mano, que da hora, né? Se eu não me engano, bem pra cá, a gente tinha um ninho de pesadelos, né? Vamos testar a nossa nova espada neles. Mano, ó, olha a distância que o porco tá de mim. Na moral, já merece o gostei. Mais um episódio de Jardim Spawn. E, mano, simbora que hoje vai ser da hora. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Pera aí, deixa eu até botar meu fone gamer aqui. Calma aí, gente, que eu tive a ideia do dia. Ah, se bem que esse spawner aqui de Nightmare não funciona mais, já que eu derrotei todos, né? Ou será que é que tem algum ovo de Nightmare? Olha, não tem, mas dá pra eu tentar spawnar um crack, hein? Ah, não dá muito certo, não. Mas é o seguinte, o que eu tava pensando era aqui em casa. O que acontece se eu fizer um baú? Eu vim aqui na minha árvore de duplicação. Tá, vou colocar bem aqui um baú. Deixa eu pegar essa espada dela aqui e vou colocar aqui. Será que vai duplicar o baú e a espada? Porque imagina todas as namoradas com Big Berta. Bom, vamos esperar um pouquinho aqui. Gente, eu tô parado. Todas elas começaram a agachar e dar espadada no ar. Ah, viram? Com o que elas estão brigando? Bom, tá comigo? Não, o baú não duplicou, infelizmente. Mas isso não é um problema. Porque mesmo assim, a gente ainda tem a Big Berta pra nós e é o que a gente precisa. No próximo plano, a gente derrotar o Mobzilla o número de vezes que for necessário pra gente conseguir uma armadura completa dele. A gente vê aqui onde tem o linho das formigas. Vem pro mundo das formigas vermelhas. Só por desencargo de consciência. Que legal. E aí, ó. Toma, toma, toma. Tá, vamos aqui pro teleporte da formiga colorida. Já clica na primeira que a gente vê. E antes, eu tinha medo de enfrentar essa formigona que roubou. Vamos enfrentar ela. Ela tem 1.500 de vida. Quebrei esses spawners só pra não me atrapalhar. Toma aí um tapinha pra você ficar ligeira. Pronto, quebrei todos esses spawners aqui. Cadê a chefe? Dos meus 500 de dano, eu consigo acertar 180 por vez nela. Significa que, além de ter muita vida, ela tem muita resistência. Mas, derrotamos. Nossa, só dropa porcaria. Mó trabalho pra isso. Ah, esse aqui dropa um pouquinho de ferro, pelo menos. Bom, acho que não tem o que fazer aqui, a não ser enfrentar o Mobzilla. Olá, sentiu minha falta? Tá brigando com a aranha ali, ó. O legal é que ele deixa um rastro pra onde ele passa, né? Mobzilla. Pelo que eu entendi, o problema é a cauda dele. A cauda dele que faz eu ficar... Eu não consegui chegar perto. Deixa eu dar uma volta aqui. Qualquer coisa eu pego mais um daqueles dragão que faz voar. Boa, ele olhou pra cá. Calma aí, calma aí. Acho que eu vou conseguir vir pra frente dele. Boa, bora. Opa, causei 80 de dano. Foi a primeira vez que ele tomou dano. Opa, dano considerável de novo. Eu acho que a gente tem uma chance. Tá, tá. Calma aí, calma aí. Pronto. Peguei os recursos pra spawnar mais um... Eu não lembro o nome dele. É... Cefadrome. Cefadrome. Deixa eu domesticar ele. Pra ele deixar a gente voar nele. E agora, ele tem uma vida boa, tá? Ele tem 200 de vida, mas ele vai sobreviver um tempinho aqui. Com ele, a gente vai poder chegar até perto do Mobzilla. E poder atacar ele. Calma, dá a volta. Tem que aproveitar esses momentos que ele tá virado pra cá, ó. 3.700 de vida, boa. 3.770. 3.750. Boa, bora, bora. Boa, recuprei a vida dele. Vamos lá de volta. Ó, 3.600 de vida. 3.500. 3.400. Ih, agora ele ficou em mim, eu acho. Ou não? Agora vamos ver se o Fadome tá sem vida. Bom, perdemos ele, mas tá... Ué, eu ia falar que tá de boca se eu spawnar outro, mas... Ah, ele já spawnou. Pronto. Boa. Vamos lá pra batalha. Junto com isso também ganha um desse item que faz sair trovão. Ó, o Mobzilla tá acontecendo a vida dele, tranquilinho. Meu Deus! Uou, tá. Eu acho que o truque é ter outros inimigos pro Mobzilla pra ele não focar só em mim. Porque senão daí já era. Porque, ó, arco e flecha não pega nele. Bom, agora ele foca na vila aqui, tranquilo. Ele vai ficar na formiga também, vermelha. Mano, eu pensei que isso é uma batalha fácil, não vai. Boa, acertei mais um Sith nele. Olha a vida dele, 3.100. Depois de tanto tempo, tiramos mil de vida dele. Tem que aproveitar enquanto tem vila por perto que ele odeia as vilas. Tá, curei ele aqui. Vamos pra batalha de volta. Boa. 2.600. Boa. Mano, olha o nível de dificuldade desta batalha. Mano, senhoras e senhores, este é o Mobzilla. E a vida dele vai recuperando, né? Isso que é legal. Mas, bom, ele já tá com quase 2.500 de vida. 2.400. Não nada. Só tenho mais uma tocha. Depois eu vou ter que sair buscar mais pra poder fazer mais patch. Mano, o Mobzilla... Mano, eu tô pensando agora. Eu tenho que derrotar o The King e a The Queen depois. Como que eu vou fazer isso? Mano, olha isso. Eu cheguei perto. Ele já tomei um chega pra lá. O que eu fiz agora foi o seguinte. Eu voltei pra casa. Olha o nível. Pra olhar os baús e ver se eu tenho alguma comida especial que vai me dar algum poder ou algo do tipo. Eu tenho algumas coisas tudo estranho aqui. Tem que testar, né? Pra ver se é boa. Mas nada muito fora do comum, pra ser sincero. O que eu vou fazer é pegar todos os meus carvões gravete redstone. Fazer tocha extrema pra ter um pack mesmo agora. E ser o que Deus quiser. Bora. Pô, spawnei o bicho aqui. Vem pra cá. Não corre não, parça. Calma aí. Eu tenho carne crua pra você. Boa, consegui. Começou a correr do nada. Salada não deu nenhum efeito. Peixe, então eu farei resistência. É, acabou as comidas. Comidas que eu tinha uma porcaria. Agora é tentar atacar o Mobzilla nos momentos que ele estiver distrito com outras coisas, então. Ó, ataca, ataca, ataca. Ó, 2.200 de vida. Pra quê, cara? Bom, até peguei o bloco de volta agora, pra gente poder começar a nascer mais perto dele. Porque ele já tá a quase mil blocos. Olha quantas vilas ele desimou no caminho. Bom, se eu tinha alguma dúvida se alguma batalha do Ori Spaw ia ser realmente difícil, eu tenho a minha resposta. Nossa, isso que eu quero fazer é a armadura dele, né? Tomara que ele tenha... Mano, se tiver que derrotar mais que uma vez, já era pra mim. Será que eu ficar sozinho de longe tendo um arco de flash pode ser uma boa? Tipo assim, de vez em nunca ele toma dano, né? Ou não? É, acho que não. Mano, ele já recuperou 100 de vida nesse tempo. Calma. Vou atacando em turnos assim, ó. Boa. Boa. Tá, acho que eu montei uma estratégia. Boa. Boa, 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 boa. Certo. Eu tenho que... O meu Cefadrome tá sem vida. Calma aí. Boa, foi, vamos. Eu acho que eu finalmente tenho uma estratégia pra conseguir derrotar o Mobzilla. 2038 de vida. 2020. 1950. Boa. Recupera a vida do Cefadrome. Boa, ele continua o meu amigo. Mano, montei a estratégia. Montei a estratégia. E não sei... Uou. É. Tem hora que ele dá uns ataques um pouco mais poderosos, assim, né? Mas graças a essas mudanças na estratégia, agora a gente tá durando muito mais tempo vivo e tá conseguindo acertar muito mais ataques, ó. Ó, acertei o ataque agora. Eu corro um pouquinho. O Cefadrome tá só o pó. Então, ó, vem aqui, ó. Paro ele. Puro. Volto. Vamos. E o Mobzilla tá lá. Ó, 1800 de vida. 1700. Agora corre um pouco. Nossa, mano, olha o estrago que ele gera, cara. Eu tô abismado. Bora. Iola, JPBP! Mano, eu tô combando o Mobzilla. Eu tô combando o Mobzilla. Ai, corre, corre. Minha de vida. Minha de 100, tá bom. Deixa eu recuperar. O que ele faz. Mano, recupera tranquilo aí. Ninguém vai te chutar com o meu. Bom, ele perdeu o foco de mim. Ele voltou pra focar nas vilas agora. Mas, na real, é que esse Cefadrome foi a coisa mais inteligente que eu achei no Modpack. Ó. Vai voltar pra 1500. Vai voltar pra 1500. Voltou. Boa. Cefadrome tá com bastante vida ainda. Ele vai atacar a vila aqui. Ficou bem bravo. Agora ele volta. Tomamos aqui. 1300. Boa. Meu Cefadrome tomou um dodóizinho ali. Vamos distanciar um pouco. A real, Mobzilla. Deixa eu te falar que ninguém aqui gosta de brigar, não. Pra ele ficar parado. Não precisa atacar, não, tá? Tá. Achei ele. Eu tinha perdido. Meu Deus. Calma, 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 calma. Ele continua com 1200 de vida ao menos. E eu já morri. Mas agora ele tá com menos de 1500 de vida. Eu acho que vai ficar mais fácil. O ideal seria que tivesse de noite que é spawnar Mobis pra ele ficar bravo, né? Mas também já vai servir agora de dia. O meu medo de tentar enrolar ele até de noite é que simplesmente ele vai recuperar a vida dele. O que eu posso fazer agora é pelo menos eu ficar enchendo o saco dele com o arco. Mano, essa batalha já tá durando mais de meia hora. Que surreal. O arco e o flash só serve pra impedir ele de chegar tão perto. Minha armadura vai quebrar a qualquer momento e eu vou começar a morrer pra ele. Boa. 145 de vida. Menos de 1000. Boa. Agora tá com pouco aqui. Calma, enrola um pouco. Boa, 800 de vida. 815. Voa, 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 voa pra longe, voa pra longe. Boa, ele vai atacar a aranha agora lá. Toma aí, 700 de dano. Boa, ele vai lutar com a formiga. Enquanto o senhor me aproveita pra entrar na batalha aqui e atacar ele. 700 de vida. 600. Fiquei preso. 500, boa. Mano, essa batalha é a mais difícil de todas, mano. Quebrou dois arcos agora. Eu não posso nem me dar o luxo de comer as massas encantadas mais. Botar menos de 1000 de vida pra gente poder derrotar ele. Que por favor dê pra fazer armadura. É logo aqui. A margem de destruição já pra saber que ele tá perto. O bonito e o bonito. 400 de vida. Bora. Boa. Bora que agora tá ficando de noite. Vai começar a nascer mob e vai ficar um pouco mais fácil. Mano, ele tá focado só em mim. Ele tem que achar... Vem pra cá, vem pra cá. Se ele não há alguma briga com outro mob, não vai dar pra atacar ele. E ele tá recuperando a vida dele. Vem pra cá, mob xinxila. Boa. Toma aí mais um hit louco aí. Ai. Calma. Boa, ele se for outro mob. Ataca, ataca, ataca. Aproveita, aproveita, aproveita. Calma. Cacei um pouco, cacei um pouco. Cine dourada. Mano, que isso? Boa, 300 de vida. Eu não tenho mais maçã dourada. Tá muito difícil de atacar ele. Eu vou ter que fazer, tipo assim, bate e volta. Bate e volta. Ó, 295. 220. Vai ter que ser bate e volta o tempo todo agora. Ó, 180. Boa. 220. Boa, bate e volta. 60. Minha vida. Eu nem acertei ele. Eu passei por dentro e não acertei. E ó. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Mano, finalmente. Eu derrotei ele. Mano, finalmente. Fira isso aqui, cara. Ele é metista. Calma, não quero metista. Mano, pega tudo aqui. O que isso aqui está droppando? Experiência, tá. Mano, droppou até picareta, ultimate. Pega tudo. Foi de mob xinxila aqui que está droppando, porque agora as coisas vão ficar diferentes. Mano do céu. Vocês não estão ligados. O alívio. Alegria. Você está gravando, está gravando. O alívio, a alegria, a felicidade que eu estou, mano. Nossa. O que isso aqui deu trabalho e não está escrito. Mano, para vocês terem ideia, eu estou tão feliz. O que eu vou fazer agora? Mano, é tudo proteção 10. Meu Deus. Estou com a armadura de escama de mob xinxila. Consegue me dar dano? Não, que da hora. O mob xinxila consegue me dar dano, será? Para eu arrumar outro mob xinxila para enfrentar, né? Mano, quer saber? Eu vou andar até chegar outro mob xinxila, só para ver se dá dano. Olá! Achamos. Ó, comi uma maçã dourada que só dá absorção e regeneração. Então, agora só dá absorção, porque ela só aumenta os corações. Ela não me dá resistência. Vamos chegar aqui para ver o que é. Não tomei dano. Não tomei dano. Agora eu caí, né? Mano, peguei mais um... Peguei mais um cefadrome, só para testar. Ó, tô tranquilo batendo nele. Até dá uns lag, mas não tô tomando dano, não. Ó, consigo tirar a vida dele normal. O meu cefadrome tendo empurrado, mas eu não. Ó! Mano, agora as coisas já estão diferentes. Agora as coisas estão bem diferentes, mob xinxila. O meu cefadrome vai de arrasta agora, porque ele é fraco. Mas eu não, ó. Mano, tirei mil de vida do mob xinxila. Tomei um pouco de dano ainda, mas foi pouco. E agora eu comi a primeira maçã, porque o meu cefadrome morreu. E eu caí de um bilhão de blocos, mano. É, mob xinxila. Agora sim, é pouca coisa. Agora a gente vai atrás da Spider-Royal. E vamos ver esse mod pack.